Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao CCN Jornal. Iniciamos esta emissão com uma reportagem que visa a sensibilização de todos para um problema que não é apenas de alguns. Falo-lhe da campanha Respeito pela Vida, levada a cabo pela secção regional do Centro da Ordem dos Médicos e que passou, na passada quinta-feira, pela Feira de Pampilhosa da Serra. Uma importante ação que nos alerta para a responsabilização coletiva e para a manutenção de todos os cuidados em relação ao risco de infecção por Covid-19. O problema ainda não desapareceu e todos nós podemos contribuir para a sua solução. Foi com esta mensagem essencial que a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos esteve na Feira Quinzenal de Pampilhosa da Serra no decorrer de uma ação de sensibilização e responsabilização coletiva. Pois bem, a campanha Respeito pela Vida surge quando chegam até nós, a secção regional do Centro de Ordem dos Médicos, enfim, informações de que o desconfinamento e as regras do desconfinamento não estavam a ser levadas a cabo pela população da maneira firme e, portanto, o desconfinamento não estava a ser feito de modo seguro. E, portanto, percebemos que deveríamos ser mais proativos no sentido de não só ajudar a divulgar as normas, mas chegar perto da população. Para chegar perto da população, a iniciativa conta com o apoio da Administração Regional de Saúde do Centro, das Faculdades de Medicina e, neste caso, da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, que uma vez mais aproveitou a oportunidade para alertar a população concelhia. Em primeiro lugar, ficamos muito gratos por esta iniciativa por parte da Ordem dos Médicos, da secção de Coimbra, da secção centro, porque, obviamente, todas as atividades, todas as noções que possamos dar à nossa população, são sempre bem-vindas. A Câmara Municipal já não é a primeira vez, como sabem, que já fez ações destas, mas, obviamente, quando temos alguém de fora que não nós só a passarmos a mensagem, acho que, por vezes, é sempre mais bem-sucedida, que é o que está a acontecer agora. Agora, e até que o vírus teme-me em permanecer, a campanha Respeito pela Vida sublinha que há cinco passos que nos podem ajudar a vencer. O uso de máscara em locais públicos é essencial, mas há mais atitudes preventivas a ter em conta. O manter a distância social, a importância também desse aspecto, o evitar tocar com as mãos e, de facto, uma medida genérica e básica, de facto, a higienização das mãos. O cumprimento destas normas continua a ser fundamental e pode definir o contexto futuro da pandemia. O que fizermos hoje vai ser o que vai definir o futuro. Portanto, o futuro, o inverno, as infecções cruzadas com a gripe, todo o contágio entre a população, quando o calor se for embora, quando o ar livre desaparecer, deixamos de estar tão protegidos, voltamos aos espaços fechados, aos supermercados, aos centros comerciais e o cumprimento das medidas agora e a cada dia, a cada momento, vão ser fundamentais. Fundamental é também que todos contribuam para uma dinâmica de consciencialização coletiva. Afinal, somos também responsáveis pela saúde dos outros e, por vezes, não é só aos outros que chegam às maiores complicações. Portanto, não são só as pessoas com doenças, não são só as pessoas com fatores de risco que ficam doentes. Há jovens, há pessoas aparentemente saudáveis, que verdadeiramente ficam doentes e podem correr risco de vida. E, para evitar riscos desnecessários, a população pambilhuzense deve continuar a seguir o caminho coteloso que o momento exige. Quero aproveitar e continuar a desejar que todos os nossos munícipes e todas as pessoas que nos visitam, que continuem a ter o comportamento responsável que acho que tem tido até agora, enfim, sempre com alguns abusos ou com alguns excessos, neste ou noutro momento. Mas acho que, na maioria, as pessoas têm tido um comportamento excepcional. Espero que assim continuem, porque, por parte dos munícipes residentes, queremos que continuem de boa saúde e, sobretudo, que todas as pessoas que nos visitam, que continuem a encontrar a Pampilhosa da Serra como um verdadeiro centro da natureza. O projeto CLDS 4G Pampilhosa Inspiração, em atividade desde junho, continua a dinamizar diversas iniciativas junto da população concilia, no sentido de promover a inclusão social de grupos de maior fragilidade. Esta semana teve início uma nova atividade destinada à população sénior, designada à Academia de Artes e Saberes. Há três meses em execução no território, a equipa do CLDS 4G Pampilhosa Inspiração já dinamizou um vasto conjunto de iniciativas, destinadas, sobretudo, aos grupos populacionais de maior fragilidade social, tal como explicou ao CCN o coordenador do projeto. Temos feito atividades nos três eixos, no eixo do emprego, da formação, da qualificação, no eixo 3, relativamente à promoção do envelhecimento e apoio à população idosa, e no eixo 4, está muito ligado à questão do desenvolvimento comunitário. Os três eixos sobre os quais o projeto se debruça, abrangem diferentes grupos e faixas etárias, sendo que as atividades e o acompanhamento são planeados de acordo com as várias necessidades, como é o caso das pessoas desempregadas. Este atendimento que temos feito com as pessoas desempregadas é um atendimento mais individualizado, onde tentamos aqui explorar os interesses, as necessidades, os valores, as aptidões das pessoas, também no sentido de as encaminhar para as diferentes atividades do projeto. A promoção do envelhecimento ativo e o combate ao isolamento são também objetivos fundamentais do CLDS. Para o efeito, as conversas comunitárias já chegaram a várias aldeias do Conselho. Nesta aqui é uma atividade que tem gerado agradáveis momentos de partilha e de proximidade entre a população sénior. Temos privilegiado a intervenção com a população sénior e aqui temos dinamizado atividades muito direcionadas para o convívio, para a partilha, para a questão da identidade das diferentes aldeias. Não fomos ainda a todas, como é óbvio, mas já fomos a algumas e o feedback das pessoas tem sido muito positivo e é isso que nos tem motivado, portanto, a continuar e a realizar esta atividade. Também destinada à população sénior, o projeto iniciou esta semana uma iniciativa intitulada Academia das Artes e Saberes, que procura envolver e estimular os participantes através de sessões ocupacionais diversas e adaptadas à condição dos respectivos grupos. E aqui pretendo, acima de tudo, estimular, do ponto de vista psicossocial, os séniores do Conselho Pampillosa da Serra. Nós ainda não temos previsto quantas aldeias vai chegar, o objetivo é que chegue a todas, como é óbvio, não sabemos em quanto projeto se vamos conseguir, vamos fazer o esforço para que isso aconteça, mas se não chegarmos, vamos tentar constituir aqui algumas oficinas de estimulação para que as pessoas também frequentem, desde a culinária, dança, leitura, isto são alguns temas, claro que as pessoas vão também referenciar aquilo que elas acham que é importante, aquilo que elas acham que gostariam de ver dinamizado nas próprias aldeias. O importante é conseguir mobilizar e ocupar a população mais envelhecida, uma tarefa que tem sido bem-sucedida e que assume cada vez mais relevância. Nós vamos ao encontro das pessoas, nós tentamos promover estes pequenos momentos, grandes momentos, pequenos e grandes momentos, para que as pessoas também saiam de casa, para que convivam entre elas e, acima de tudo, para que se trabalhem diferentes áreas, desde a estimulação psicossocial, que elas partilhem, por exemplo, questões relacionadas com a identidade da própria aldeia, que elas tenham uma participação mais ativa e que elas convivam, acima de tudo. No âmbito do Eixo 4, o CLDS 4G Pampilhosa Inspiração tem também estabelecido contacto com coletividades e associações, numa perspectiva de promover o encontro entre pessoas da aldeia e de discutir aspectos relacionados com o cotidiano local. A época balnear no Conselho termina a 13 de setembro e, por isso, há ainda tempo para desfrutar das excelentes praias fluviais do território em segurança. Apesar da elevada afluência, as regras de acesso às praias têm sido respeitadas, sendo que o trabalho dos nadadores salvadores tem sido fundamental, tal como o CCN teve a oportunidade de constatar. Nesta época balneária típica, foi necessário determinar regras excepcionais de acesso às praias locais. Para além das funções habituais, os nadadores salvadores assumem o papel de conselheiros e protetores do espaço para que a segurança não se deite à sombra e assuma papel de destaque. Os procedimentos foram alterados, derivada à pandemia. Isto foi novidade para todos os concionários, para todos os nadadores. As maneiras, os métodos de trabalhar, o nosso relacionamento sofreu alterações. As medidas com mais ênfase de destacar são, se calhar, o distanciamento social, mesmo dentro das praias, a parte da higiene de cada um, sobretudo mais com as mãos, a circulação das praias. Tentamos sempre que seja feita pela direita, para não haver já uma imensa aproximação das pessoas. E para evitar aproximações excessivas, já se sabe, é preciso terem atenção à lotação máxima definida para cada praia. Cabe também aos nadadores salvadores decidir qual a bandeira mais adequada a cada momento. Cada praia tem a sua lotação, diferente dos seus metros quadrados, que cada uma tenha, em que nós temos que meter a verde, se a praia tiver com pouca lotação. A amarela, se a praia tiver em lotação elevada. E vermelha, neste caso, se tiver uma lotação plena. Praias com lotação plena são de evitar. E para isso, a aplicação Infopraia é um aliado indispensável. Nós apenas informamos, quando a bandeira sofre alteração para amarela ou para vermelha, o coordenador recebe a informação e coloca logo automaticamente no site do Infopraia para todos os banhistas que queiram visitar as nossas praias fluviais saberem que tipo de bandeira, que cor de bandeira que tem naquele momento, naquela praia, para onde as pessoas querem ir. Apesar dos receios iniciais, os nadadores salvadores do Conselho salientam que até à data, de uma forma geral, os banhistas têm cumprido as normas em vigor. Estávamos também um pouco reticentes. Isto são novidades para nós nadadores, mas também são novidades para os banhistas. E estávamos reticentes, e até com algum medo que as pessoas não cumprissem, porque era novidade e não queriam estar a fazer alterações drásticas na maneira como vão à praia, mas eu julgo que no compito geral que têm aceito. E a gente vê, as pessoas dão distância entre elas, a colocação das toalhas, as pessoas têm sempre cuidado, e se está alguém aqui no cantinho, as pessoas dão sempre dois ou três metros e afastam a sua toalha. Até ao dia 13 de setembro, a altura em que termina a época balnear no Conselho, os utilizadores podem estender a sua toalha nas praias fluviais de forma segura. Os nadadores salvadores continuarão vigilantes, na tentativa de fazer com que o filme desta época balnear termine com um final feliz. Porém, convém não esquecer que continua a pertencer aos veraneantes o papel de ator principal. A Câmara Municipal continua empenhada na estratégia de prevenção e combate à praga da vespa asiática. Ao longo do ano, os serviços florestais da autarquia têm levado a cabo um trabalho estruturado de sinalização e naturalização dos ninhos, de modo a conter o mais possível a disseminação desta espécie invasora no território. No ano passado, os salvadores florestais da Câmara Municipal eliminaram 196 ninhos de vespa velutina, usualmente conhecida como vespa asiática, uma espécie que ameaça a sustentabilidade da apicultura e inclusivamente a saúde pública. Este número baixou consideravelmente este ano, dada a estratégia de prevenção implementada pela Câmara Municipal no período entre março e maio. Por essa altura, foram distribuídas 400 armadilhas por todas as aldeias do Conselho, o que fez com que até ao momento, numa primeira fase de intervenção, apenas tivesse sido necessário inativar 26 ninhos. Porém, este número deverá subir nas próximas semanas, dado que o habitual período de neutralização de ninhos ainda não terminou. Neste momento, todas as iniciativas relacionadas com a contenção da vespa asiática em Pampliosa da Serra são da responsabilidade do município, pelo que tudo tem sido feito no sentido de garantir uma intervenção rápida e eficaz. A Câmara Municipal faz ainda parte de uma comissão de acompanhamento constituída pela CIM Região de Coimbra, com o objetivo de que, em breve, este combate possa ser executado de uma forma integrada entre os 19 municípios que a integram. Para além da preocupação com a contenção desta espécie, os sapadores florestais têm levado a cabo importantes trabalhos, como a manutenção da rede de percursos pedestres e de gestão dos pontos de água públicos, de forma a garantir a sua melhor funcionalidade sempre que possível. Sendo certo que, devido ao escasso número de operacionais e apesar de todo o seu esforço, nem sempre é execuível o trabalho pretendido ao nível dessa manutenção. Passemos agora à meteorologia. O sol deverá continuar a predominar, embora seja esperada uma ligeira redução das temperaturas no fim de semana. Ao longo da próxima semana, a temperatura máxima deverá oscilar entre os 33 e os 26 graus e a mínima entre os 19 e os 14. E é tudo. Obrigado por nos ter acompanhado. É da Pampilhosa da Serra para o Mundo que me despeço de si. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira aqui no CCN Jornal. A atualidade e alma do nosso Conselho sempre consigo.